Mas esse é o DJ Jubão Eu sou o Jack Tava no ele pra bafora no bico verde Vê a dona visa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo E eu vou te safar no escutar no garolinho 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 Duas piranha foram visitar O baile da 17 sem tensão de Itá Duas piranha foram visitar O baile da 17 sem tensão de Itá Duas piranha foram visitar O baile da 17 sem tensão de Itá As piranhas foram visitar O baile da dezessete sem tensão dita Tava, 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 tava no ele pra bafora no bico verde Vê a dona avisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo E eu vou dessarrando e chucando o barulhinho Vou dessarrando e escutando o barulhinho Vou dessarrando e escutando o barulhinho